Olá, aqui é o André pegando aqui o presentinho do nosso torneio que aconteceu no Meio Pai agora Na inauguração, prazer muito pra nós também o Luiz Luiz aqui, ó, vai fazer uma inauguração aqui da César e de Amiga Rapaz, é o cara mesmo, viu? Já chegou ganhando presente Muito obrigado, quero agradecer a você, Cleber Quero agradecer aqui ao Júlio, a gracinha Ô Júlio, com todo o respeito, eu tenho idade de ser pai de todos vocês aqui A sua esposa é uma gracinha, mano Muito obrigado, aqui ó, o André e o Paulo filmando E tá aqui, um presente que eu ganhei aqui Olha aqui os patrocinadores aqui, né E indo a Fortaleza, indo ao Ceará, pra cá, velho, pra cá André, pai André, não deixa de me procurar, com certeza E eu dei valor porque na hora que eu cheguei, você tava dando aula E eu cheguei no meu estilo, atrapalhando, filmando E você me atendeu com toda a generosidade E eu não pensava em ganhar um presente Agora o Mauro... A gente também vai agradecer ao Paulo aí Olha aí, rapaz, obriga Deixa eu filmar agora Vai lá, Paulo, deixa eu filmar Pode vir, pode vir com o Paulo também Eu já tinha sido bem... Olha aí, olha aí Eu já tinha sido bem recebido Não, eu já tinha sido bem recebido Agora ganhando presente, melhor ainda, viu Obrigado aí, viu Obrigado aí Vou levar muito carinho e vou usar bastante, hein Olha aí, galera Essa foi a nossa visita hoje aqui na Seven Dacinha, por igreja Dacinha, a esposa do Júnior Aqui foi a nossa presença hoje aqui na Seven Seven Beach Club Muito obrigado a todos vocês Beijos no coração Valeu